Olá atletas e fãs do fisiculturismo brasileiro, Terech Elguinde com o Mr. Olímpia. Ela, Angela Borges, a maior campeã da categoria Wellness, mais títulos do que qualquer outro atleta. Angela, ano passado você era uma das favoritas para ganhar, mas as pessoas acreditam que esse é o seu ano de conquistar o título tão almejado. Como você se sente? Eu me sinto muito feliz, eu fiz um bom trabalho esse ano, eu entendi o feedback dos árbitros e fiquei feliz com o feedback, viu realmente que eu precisava mudar. Estou trazendo um físico muito diferenciado, realmente melhorei todos os meus pontos fracos, não só a parte ali do glúteo, da gota, deixando um glúteo mais alongado, um glúteo com menos volume, que eu tinha realmente muito volume de glúteo em relação às demais meninas e até mesmo isso dava um desbalance aí no meu corpo. Então, não estou trazendo só isso, Tere, como a melhor cintura que vocês vão ver, o melhor desenho do V-Taper que vocês tanto pedem e gostam de ver. Esse é o meu melhor físico, eu já competi muitas vezes, mas esse é o meu melhor físico, sem dúvidas. Estou sentindo, é estranho às vezes falar isso, mas eu sinto que esse é sim o meu momento. Eu trabalhei muito duro para isso, focada, trabalhei em silêncio, não fazendo nenhum barulho, às vezes até na internet, porque realmente eu queria chegar aqui e mostrar essa evolução. E é isso que eu vou fazer amanhã no palco. Ninguém ficaria surpreso se Angela Borges conquista o Olimpia. Ela tem mais títulos na categoria Wellness do que qualquer outro atleta. Ela pegou top 2, esse ano ela está falando, esse é o meu melhor físico. Meu nome é Tere, que é o Guinde, com a super estrela Angela Borges. Vai Brasil! Vai Brasil! Númer 28, já.